Se um dia alguém pergunta por mim Me diz que eu vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem, ouvas minhas preces Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender Meu bem, ouvas minhas preces Peço que regressas, que me voltes a querer Eu sei que não se ama sozinho Talvez devagarinho possas voltar a aprender Se o teu coração não quiser se ver Não sentir paixão, não quiser sofrer Sem fazer planos do que virá depois O meu coração pode amar pelos dois Obrigado Obrigado Obrigado